Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz Souza e esse é o canal do lado de cá E hoje é meu aniversário de 18 anos, então eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza Se o tempo tic-tacar devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes solte o risco, é só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar boa Vem pra cá Do lado de cá Então gente, hoje é meu aniversário e eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem Eu quis fazer uma coisa meio Hollywood, porque eu temo é Hollywood Então eu botei... é o Edgar que tá filmando, tá gente? Então eu tô usando rímel, base e tudo mais É bem simples, eu botei esse brinco e esse vestido aqui que eu comprei na Rose E sem sapato, lindo e maravilhosa Styler E eu... ok E o meu nome aqui... é tudo bem Aqui eu tenho a Hollywood e tudo mais Tentada VIP, porque eu sei que são VIP na minha casa E meu nome tem de novo E essa é minha festa Aqui eu botei pizza e mais balão E só vermelho, que não pode faltar com balão Isso aqui é mesmo do coração que tava lá embaixo Isso aqui é brinco Mais bola Isso aqui é brigadeiro, ó E isso aqui é deparação E eu fiz várias plaquinhas, tipo, com meu nome e VIP, porque é Hollywood E esse aqui... e esse aqui com minha idade e meu nome E esse aqui é o canel, que é como se fosse o carpete... carpete Uh... O carpete vermelho E esse aqui só... isso aqui é uma deparação Que é a mesma do outro lado e depois você é a minha Ok Isso aqui é um copo Ah tá, é o prato De prato E tem copo E eu vou deixar o momento aqui Ok, ué, shh, 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 se me caia, se me caia Prato? Ação Ok Então é que ele vai fazer, tipo, uma competição de dois deles E aqui tá um dia deles e aqui tá uma bagunça E aqui tem um computador E aqui meu nome, as penas E a profissão é as pessoas da festa E são as pessoas da festa E aí eu vou deixar o meu nome E aí eu vou deixar o meu nome Sim! Oi! Oh my god, olha o meu cara Do you want my honest opinion? Yeah, sure! This is so good No, you're kidding! Oh my god No, yeah, you like it? Oh my god, you have no idea No, is that... No, it is really good It is really good So, that's it, guys Guys, he liked it He liked it He liked it Hey, stay tuned Because I'm going to be trying More thing about More? Yeah, like More recipes for Brazil More recipes, like say Pão de queijo Pão de queijo Pão 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 de queijo And What else? Oh my god, I forgot what else there is What else? Guys, I forgot But, I'm going to... There's a kiss There's a lot of things To do Why are you... I can't see it So, yeah, yeah You like it? You like it? No, I don't No Why not? I love it Let me try the... 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 The brigadeiro The brigadeiro Slay! B.I.P. People Yeah, step back Yeah, step back Oh, who? Like that Do you want me to say the thing? Do you want me to say the thing? If I don't do the thing with the languages Okay Say the name of the channel though Oh my god, I don't know the channel name Oh my god Okay, okay This is how I say it Like, all of you are going to be laughing, you know, whatever I call her on her channel Do Lado de K Because that's how I hear it No! Do Lado de K That's how... That's how I hear it Gente, o nome... Come that way This is better Come the limit Gente, o nome do canal é Do Lado de K, right? That name Do Lado de K Do Lado de K Do Lado de K I don't know what he is You say like that Do Lado de K Do Lado Do Lado de K 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 You see, you need to get out of love But I know that my channel's name Oh, I shouldn't Follow me on Instagram No, don't follow me It's annoying Gente, I didn't show you Look, there's chocolate here How is it? And there's... Oh, I showed you the cup And there's a cup of red Because it's an American party Without a cup of red No cup of red No cup of red No cup of red No cup of red But like... No cup of red No cup of red Oh, there's another cup So you're going to do things in your language? Yeah Who's going to do... She's going to do a cup of red What is this? New Do Spanish Tagalog Inglês Whatever She's going to do... Inglês Yeah Ah, there's this cup here That's from T, let's show you Oh my god It's cool, right? I'm so passionate about this I'm so passionate about this I'm so passionate about this My face is beautiful And my smile I'm so passionate about this This is literally what happens every day Like a million people Are you talking? Yeah, I've recorded it already So, Pimpincha's food She's from Thailand And she's eating food from her country And at the moment I don't know how to say it But I'm going to try It seems like it's a macaron It seems like it's a macaron So I think I'm going to eat it I'll tell you how it is What a macaron Ha 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 It has a taste Of macaron and oil But it's good It's because I think it's potato It's not potato It's not potato É mole, é... Parece... Não, I do like it, but I don't want to hurt people. Não, I do like it, but I don't want to hurt people. Parece uma carne, tipo ovo de peixe. Ok, bye!